Atualmente temos tantas revelações em One Piece que fica difícil processar tudo. Saber que o mundo é um lugar pós-apocalíptico que regrediu tecnologicamente após uma guerra que ocorreu no século perdido é somente a base dessa pirâmide. Qual o mistério por trás do robô que atacou o Mayor Jones? E mais ainda, quem ativou ele 200 anos atrás? O que é a energia que o Dr. Vegapunk busca? E mais ainda, o que a sua Akuma no Mi é capaz de fazer? Quer saber tudo sobre um dos capítulos mais reveladores de todo One Piece? Então se liga, eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro Fuzari, que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Vocês estão vendo, fala a verdade, o melhor capítulo da história do One Piece é esse. Muitas revelações, esse capítulo tá muito bom. Eu trouxe umas coisas interessantes, uns mistérios a mais. E quem ativou o robôzão 200 anos atrás? Tinha que ter conhecimento sobre isso aí. Quem será que foi? Tem a cabeça já? E o que o Vegapunk busca? Que energia que é essa que ele busca? Poderia ser algo a mais ou algo bem mais simples? Tem umas coisas bem legais nesse vídeo. Assiste até o fim porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita pra escrever. Se já é da pior geração, dispara aquele like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1067. Então vamos lá galera, começar com a nossa história de capa. Que temos o reencontro do Judge e do Caesar. E eles estão brigando. E esse é o tipo de luta que você não se importa se um deles ganhar. Queremos apenas que alguém perca nesse duelo. Com as revelações mais recentes, inclusive desse capítulo. Eu creio que os Mads vão se reunir em breve. E isso inclui o Dr. Vegapunk. Já o nosso capítulo, começamos com o Bonnie perguntando o que houve com a cabeçona de lâmpada do Dr. Vegapunk. Que era enorme e agora está assim. E temos uma revelação muito legal. Vegapunk é sim um usuário de uma Akuma no Mi. Não da inteligência, mas uma mais suprema pra trava-línguas. A Nomi-Nomi-Nomi... A Nomi-Nomi-Nomi... Falei que trava-línguas? Essa é a fruta do cérebro. Muito legal, né? Ela explica porque ele é o homem mais inteligente do mundo. E está muito à frente do seu tempo. Porque sua fruta permite ele armazenar uma quantidade ilimitada de conhecimento. E com isso, ele tem um verdadeiro banco de dados infinito pra usar combinado com sua genialidade. Quanto mais conhecimento, mais o seu cérebro cresce. E não só isso. O Vegapunk não dividiu seu cérebro com seus clones. Na verdade, a metade superior do ovo gigante da ilha de Egghead é composta inteiramente pelo cérebro de Vegapunk. E ainda continua crescendo. Essa parte do ovo é chamada de Punk Records. E os clones, eles são fragmentos da sua personalidade e especialistas em suas próprias áreas. Onde no fim de cada dia, eles se conectam ao Punk Records e armazenam os dados dos seus estudos. Ou seja, Punk Records é atualizado todos os dias com dados adicionais dos outros seis Vegapunks. O Vegapunk principal está ligado a Punk Records com uma antena de maçã na sua cabeça. Isso é muito legal, galera. Eu acho que é seguro dizer que quaisquer que sejam as expectativas que eu tinha de Vegapunk antes dele ser revelado nesse arco, superou 100% todas elas. Desenhos de personagens puramente insanos como Vegapunk são o motivo pelo qual eu amo a arte e o design de personagens de Eiichiro Oda. O Vegapunk, ele fala com o Jinbe sobre como ele quer desenvolver a Punk Records a um nível maior. Onde qualquer um pode acessar e atualizá-lo com suas próprias informações. E o Jinbe diz que isso aí pode acabar sendo ruim. Porque algumas pessoas podem adicionar seus pensamentos tendenciosos nessa nuvem. Vegapunk quer inventar a internet do mundo de Upis. E o Jinbe dizendo que parece uma má ideia é simplesmente genial. A Bolin ataca o Vegapunk com o Sabre de Luz por conta das suas falas. Por Vegapunk sempre colocar a ciência à frente de tudo isto ser a causa da ruína de Kuma, dele estar nesse estado atual. Mas o Sabre de Luz tem um defeito que salva o Vegapunk. Qual é o defeito do Sabre? Ele atrai insetos. E não só isso. Finalmente a maior revelação de toda a série de Upis surge. Vegapunk diz que a fruta do dragão de Moroçu foi considerada um fracasso por ele mesmo. Porque a cor do dragão, sim meus amigos, estava errada. A Vegapunk é um perfeccionista. Então considerou que um dragão rosa era um fracasso. Eu falei para vocês. Depois que aquele tubarão mecânico foi chamado de falha. Assim como tudo o que vemos na ilha faz muito sentido se se concretizar. Eu confesso que lá no fundo eu sempre pensei que havia uma razão maior para isso. Porém não posso mentir que eu adorei que é algo tão trivial. A falha da fruta ser por conta de uma cor. Também significa que o Vegapunk tem uma boa ideia de como funciona o fator linhagem. Porque ele passou 20 longos anos pesquisando isso para fazer esse fruto do Moroçu. E mais que isso. Chopper perguntando também se ele conhece sobre medicina. Não foi à toa. Lembrem que as pessoas com as smiles lá em One ainda precisam ser curadas. Mas vamos ao ponto mais interessante desse capítulo na minha opinião. O antigo robô que o Luffy e o seu grupo encontraram. Ele foi construído sim 900 anos atrás. Porém há 200 anos o robô escalou a Red Line e atacou Mary Joyce. Mas durante o ataque ele ficou sem combustível e acabou sendo capturado. O Vegaforce 01 foi construído para imitar aquele antigo robô. Mas Vegapunk não conseguiu descobrir qual era a fonte de energia que esse robô utilizava. É um tipo de fonte de energia desconhecido para a era atual. Mas que viraria de cabeça para baixo as ideias modernas do que é possível. Vamos lá galera. Imaginem só que essa fonte de energia desconhecida do robô antigo. Era apenas cola o tempo todo. Não dá para descartar isso aí. Considerando o quão louco ele tira o roda é. Porém no passado eles tinham uma fonte de energia que derrubaria nossas ideias modernas sobre o que é possível. Essa parte de virar o mundo de cabeça para baixo. E a principal definição do que é o One Piece atualmente. Vou ser sincero para vocês. É que a fonte de energia que o Vegaforce tanto busca é o tesouro One Piece. Um sol, quem sabe um reator nuclear. Mas claro que podemos adicionar mais algumas possibilidades aqui sobre o que é essa energia que move o robô pelo menos. Que a grande e velha fonte de energia do robô poderia ser Rizos. E é por isso que somente o Luffy pode ser capaz de ativá-lo. Ou então quem sabe a energia do robô poderia ser o misterioso conteúdo do Tamatebaco dos homens peixes. E por isso que eles consideravam aquele baú um tesouro nacional. Porque o que é estranho aqui é. Temos que nos perguntar por que o antigo robô atacou 200 anos atrás. Porque isso implica que alguém tinha capacidade de ligar esse robô. Eu acho que essa é a parte mais interessante do capítulo até agora para mim. De acordo com a linha temporal de One Piece. As únicas coisas que sabemos de 200 anos atrás são. O reino dos homens peixes participou da Reverie pela primeira vez. E apenas essa vez antes de acontecer esse último aí que ocorreu há alguns dias. Também sabemos que o St. Brice e sua tripulação viajaram para Skypiea. No entanto eles foram condenados lá por motivos que desconhecemos. E acabaram nas nuvens à deriva. Que é uma punição aplicada a criminosos em Skypiea. Os condenados são colocados em uma pequena nuvem deserta. Que é então enviada para o céu para vagar indefinidamente. Como o setenciado terá poucas esperanças de sobrevivência. É considerada uma forma sim de execução. Uma nuvem prisional pode persistir por pelo menos 200 anos antes de se dissolver. E por isso que o St. Brice caiu do céu. Então a parte mais importante aqui na minha opinião. É sem dúvidas a participação dos homens peixes na Reverie 200 anos atrás. Poderia ser a Lady Tok que ativou o robô durante os seus saltos no tempo? Poderia ser hein galera. Sabemos que ela estava em uma ilha 3 dias do país de Wano quando ela chegou. Então pode ter sido até a ilha Egghead antes do Vegapunk pegar essa ilha como base. Seus saltos no tempo são para fugir do perigo. E se ela soubesse sobre esse gigante robô do século perdido. Isto poderia ajudar a protegê-la naquele presente de 200 anos atrás. Uma vez derrotada. Essa falta de segurança é um motivo fácil para ela continuar avançando no tempo até onde ela chegou ali para encontrar o Oden. É legal isso né? Porém também dá para pensar que o robô pode ter sido descoberto pelos homens peixes há 200 anos dentro do oceano. Ou seja, 600 anos depois da guerra. E eles entregaram para o governo mundial. O que lhes permitiu comparecer a Reverie pela primeira vez como um sinal de agradecimento e aliança. Infelizmente para eles o robô pode ter acordado ou foi programado para atacar o governo de alguma forma. E os homens peixes acabaram banidos como punição. Só voltando a pisar em Mary Joyce nos tempos atuais. Possibilidades bem plausíveis aí para explicar o mistério por trás desse robô que foi ativado 200 anos atrás. Por fim o Vegapunk disse que quer dar algo a Boney e eu acho que é relacionado a salvar o seu pai. A salvar o Kuma. Algo que ele deve ter premeditado há muito tempo antes de programar o Kuma em um ciborgue completo. Só que ele também pediu algo ao Luffy. O encontro deles como o Vegapunk diz deve ser obra do destino. E por isso Luffy deveria ajudar Vegapunk a deixar a ilha Egghead. Olha só galera como eu vi o momento em que o Vegapunk pediu a Luffy para ajudá-lo a deixar a ilha de Egghead. Sabemos que Luffy e seus companheiros vão descobrir que o Vegapunk está em grande perigo por conta das ordens de matar vindo do governo mundial. E meu melhor palpite é que o Vegapunk vai terminar sim o final desse arco como um novo membro temporário dos Chapéus de Palha. Até provavelmente o fim de Elbafi. Ou antes se o exército revolucionário surgir onde eu acho que o Vegapunk vai terminar a sua jornada. Porque as tecnologias do Vegapunk podem dar vantagem necessária na batalha do final da série. E as menções constantes de fonte de energia e chamas eternas bem como a história por trás do One Piece. Eu tenho certeza de que essa fonte de energia do robô, se não for cola né, pode ser um pequeno sol. Também conhecido como reator de fusão nuclear. Mais ainda, e se trazer Vegapunk no navio do Luffy significa trazer também toda a ilha de Egghead junto com ele? E se a ilha pudesse ser fechada e ter a forma de um ovo? Assim como o ovo do navio do Roger. Quem garante que a ilha em si não é o ovo no navio do Roger? Vegapunk disse que o robô gigante estava escondido na ilha Egghead. Passou de geração em geração. Um ovo de conhecimento que preserve informações sobre a tecnologia do reino antigo? Eu gosto disso e parece muito adequado para o Odo em termos de analogias. Que os ovos contém uma nova forma de vida. Então Egghead pode ser o ovo no navio do Roger. E pode acabar novamente no navio do Luffy. Legal isso né? A cena muda para Luffy e Cipziru e eles chegam a ilha de Egghead e acessam junto do Kuma Serafim o lugar. Luffy recebeu um relatório de que a Bonnie foi vista perto da área. E ele disse que ela é uma mulher problemática desde que escapou diversas vezes do governo mundial. Mas agora o governo não tem mais utilidade para ela. Então eles podem matar Bonnie se a encontrarem. Esse é um outro bom mistério hein galera? A importância da Bonnie para o governo mundial ainda não está muito clara. Era usada apenas como uma chantagem emocional para o Kuma se submeter aos experimentos? Vendo como a Kainu falou sobre ela e agora como o Luffy fez o mesmo. Eu começo a me perguntar se não tem algo a mais por trás disso. Vegapunk Shaka nega o acesso da Cipziru. Dizendo-lhes para deixar o Serafim Kuma onde eles estão e irem embora. Shaka então ordena que os outros Vegapunks se preparem para a batalha. E o mal posso esperar, espero que aconteça na verdade né? Que Luffy e Luffy se vejam novamente. Em uma cena quem sabe parecida com Belami seria simplesmente épica. A cena muda para o reino Okama e de repente o Kuma original ele se levanta e começa a correr. Mesmo todo danificado. Seus companheiros revolucionários gritam com ele. Mas ele não dá o vírus e acaba caindo por conta dos seus danos ainda não consertados. Este é o primeiro capítulo a mostrar Dragon mostrando uma forte emoção. Porque normalmente ele é solene com uma expressão bem séria. Essa é a primeira vez que o vemos gritando com o que o Kuma está fazendo. E ele até se parece aqui sim com o Garp e com o Luffy. Agora porque o Kuma correu? Eu posso pensar em duas razões aqui. A primeira é que como o Luffy disse que mataria a Bonnie na frente do Kuma Serafim. De alguma forma isso pode ter sido transferido para o real. E ele foi salvar a garota. Eu presumo que o cérebro do verdadeiro Kuma possa ser mantido seguro dentro do corpo do Serafim Kuma. Por isso o Shaka diz para Sipi deixar o Serafim se retirar. E se isso for real o cérebro tem controle suficiente para fazer o Serafim Kuma a criança problema. No entanto também está conectado ao corpo do Ciborgue. Assim como o cérebro do Doutor Vegapunk também está conectado a sua antena. Então agora temos o corpo do Ciborgue Kuma reagindo a Luffy dizendo que matará a Bonnie. Pode ser que de alguma forma o Serafim Kuma e o Kuma real sim estejam conectados. Porque no segundo que o Luffy disse que mataria a Bonnie é quando o Kuma real ativou para salvá-la. Outra possibilidade é que o Vegapunk disse que todos os seus corpos satélites deveriam se preparar para a batalha. Talvez Vegapunk tenha programado o Kuma também para salvá-la e isto foi ativado pela Ordem Direta de Shaka. E é isso meus amigos, o que vocês acharam da fruta do Vegapunk? Eu achei muito interessante, bem legal. Eu adoro o design do Doutor Vegapunk. E qual é o combustível do robô? Poderia ser cola e o Frank vai surpreender o Doutor Vegapunk? Ou será que é algo relacionado realmente a esse sol que ele tenta criar? O tesouro opício, o reator de fusão nuclear? Mas ainda quem ativou ele há 200 anos atrás? E a ilha Egghead poderia ser o ovo no navio do Roger? Legal né? Acho que pode ser sim. Vai acabar se fechando a ilha de Egghead aí e vai entrar no navio do Luffy. Teremos um ovo no navio do Luffy. É isso. O que você achou desse capítulo? Faz seu review, coloca aqui embaixo suas teorias. E se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.